E em 2014, o improvável aconteceu. De forma duvidosa, o Cleveland Cavaliers conseguiria, pela terceira vez, nos últimos quatro anos, a primeira escolha do draft. Importante lembrar, tô pra assinar o contrato, então... Radical! Radical! Apaga, apaga, apaga. This is corruption, this is a theft. O segredo do mago Kyrie Irving. Promete ser um bom vídeo, hein? Vambora. Observem este lance. Observe. Agora, observem este outro lance aqui. Notou algo de diferente? Pois é, a mão usada para a finalização foi diferente. Kyrie Irving arremessa de direita, mas fez um floater quase impossível de meia distância para ser fácil de mão esquerda. Este game winner sensacional do mago Kyrie foi o grande motivo de eu trazer essa história pra vocês. Kyrie Andrew Irving. Nasceu no dia 23 de março de 1992. Biografia? Ah, o Kyrie! O Kyrie! O Kyrie, o Kyrie de bolacha! Frederic e Elizabeth Irving, seus pais voltaram para morar nos Estados Unidos quando Kyrie ainda tinha 2 anos de idade. E uma tragédia aconteceu quando Kyrie ainda tinha 4 anos. A sua mãe faleceu, e o seu pai o criou com a ajuda de suas tias. Irving cresceu em West Orange, Nova Jersey, onde costumava frequentar os jogos de basquete de seu pai. E falando no seu pai, ele foi uma grande inspiração para Kyrie. Ele jogou na Boston University, e até tentou jogar na NBA pelo Boston Celtics, mas não conseguiu. E acabou tendo uma chance para jogar no basquete profissional na Austrália, onde Kyrie nasceu. Outra referência familiar é que Kyrie é neto do ex-jogador da NBA, Rod Strickland, que jogou na liga por 17 temporadas, em 8 equipes diferentes, como o New York Knicks, o San Antonio Spurs, o Portland Trail Blazers, o Washington Wizards, entre outros. Só um gigante! Uma coincidência é que o avô de Kyrie também era um armador habilidoso, com cerca de 14.463 pontos marcados e 7.987 assistências na carreira. Parece que o talento de armador vem de família. Tendo essas referências em casa, Kyrie desde muito cedo acompanhava e treinava junto com seu pai. Treinos de habilidade, treinos de controle de bola, tudo isso no fundo de casa. Mal ele sabia que esses treinos no quintal mudariam a sua vida para sempre. Pois uma coisa que poucos sabem, é que a tabela do quintal da casa de Kyrie era feita de madeira e bem acabada por conta do tempo, o que fazia com que tivesse pedaços faltando. Com isso, Kyrie tinha que caçar pontos onde tinha madeira na tabela para poder acertar suas bandejas. O que vocês não conseguem ver é ele explicando a vocês que ele cresceu jogando em um ramo que estava perdendo pedaços no backboard. Então é assim que ele aprendeu aqueles ângulos estranhos para tirar a bola fora dele, porque o seu backboard estava perdendo bastante... Caralho! Não pode ser essa história. Usando partes da tabela que jogadores convencionais não costumam saber que é possível. E aos 10 anos, em uma excursão de seu colégio, Kyrie teve a oportunidade de jogar na Continental Airlines Arena, a casa do New Jersey Nets. E após aquele dia inesquecível em sua vida, ele prometeu a si mesmo, eu vou jogar na NBA. Foi o que disse para si mesmo e escreveu na porta do seu armário. E por falar em escola, um dos motivos de Kyrie ser tão habilidoso e talentoso vem justamente dos métodos ortodoxos de ensino dos anos 90, já que Kyrie é naturalmente canhoto, porém sempre que ele escrevia com a mão esquerda, tomava uma bofetada, pois as escolas americanas naquela época acreditavam que escrever com a mão esquerda não era do bem. Assim, Kyrie foi forçado a aprender a escrever com a mão direita, o que o tornou ambidestro. Escutem do próprio Kyrie. Você estava em cima do verso? Absolutamente. Oh, é isso aí você não pode nem contar. Cara, eu vou te falar, é a primeira vez que eu dou pausa, hein? O lado esquerdo do meu corpo é completamente inútil. É absolutamente inútil. Foi exatamente o que ele falou. Tipo assim, se eu aprendesse fazer alguma coisa com o pé esquerdo ou com a mão esquerda, eu desbloquearia a outra metade do meu cérebro. Só que é completamente inútil. Literalmente. Não sei fazer nada. Cara, se cai a bola de futebol no meu pé esquerdo, eu... Caralho. Eu tropeço e caio no chão. Sério mesmo. Não sei fazer nada com a perna esquerda. As dificuldades de sua infância podem ser consideradas bênçãos e ajudaram a moldar suas características mais marcantes em quadra. Mesmo com atletas profissionais na família e todas essas bênçãos durante a sua infância, o caminho que Kyrie prometeu trilhar até chegar até a NBA não foi nem um pouco fácil. Já que Kyrie era bem baixo, chegou ao ensino médio com aproximadamente 1,70m de altura. E ele jogou seu primeiro e segundo ano do ensino médio pela Monteclair Kimberly Academy. Por lá, teve incríveis médias de 26,5 pontos, 10,3 assistências, 4,8 rebotes e 3,6 roubos de bola. Isso tornou apenas o segundo jogador na história a atingir mil pontos pelo colégio. Em seu segundo ano, ele levou o MQA ao seu primeiro título estadual da Série B. E o curioso é ver que nesta foto do seu time de colégio, eles não tinham nenhum pivô mais alto que o próprio técnico. Depois do título estadual, ele se transferiu para a St. Patrick High School, porque sentiu que precisava de um desafio maior. Essa aí é... Essa St. Patrick's aí é a maior panela que tem, né? No High School? Caralho! Michael Kidd Gilchrist, mano. Charlotte Legend. Ele foi o MVP com 21,3 pontos, 4,3 assistências por jogo. E no ano seguinte, o seu colégio, St. Patrick, foi banido do torneio estadual por realizar treinos antes do período permitido do início da temporada. Ainda assim, terminaram com um recorde de 24 vitórias e 3 derrotas. E venceram o campeonato Union Country Tournament. E Kai terminou seu último ano com 24 pontos, 5 rebotes e 7 assistências por jogo. Dia 19 de janeiro de 2010, Irving foi selecionado para a Seleção Nacional Júnior, onde ele foi o campeão do título Intercontinental na categoria Sub-18. Além de convite para prestigiados eventos como o Nike Hoops Summit, o Jordan Brand Classic e o McDonald's All-American. Tudo isso no ano de 2010. Independente da competição e a dificuldade dos adversários, ninguém conseguia parar o pequeno rapaz, apelidado de... Harrison Barnes! Pelo tamanho de sua cabeça e pelo corpo pequenininho. Era uma combinação de velocidade, explosão, dribles que parecia mais um mini-adulto jogando contra as outras crianças. Toda essa habilidade rapidamente chamou a atenção de inúmeros universidades, das mais renomadas dos Estados Unidos. Porém, Karrie se comprometeu com o Duke Blue Devils em uma transmissão televisiva na ESPNU, claramente aproveitando a oportunidade de jogar com um dos mais experientes, renomados e formadores de jogadores para a NBA, Mike Krzyzewski, mais conhecido também como Coach K. Pelos Blue Devils, ele teve médias de 17,4 pontos, 5,1 assistências, 3,8 rebotes e 1,5 roubos de bola, com incríveis 53,2% de arremessos de quadra. Infelizmente, em apenas 11 partidas. Irving era um forte candidato para o Prêmio de Calouro do Ano da NCAA, até sofrer uma lesão no dedão do pé direito, durante o nono jogo da temporada. Isso acabou limitando muito o seu tempo de quadra, mas não mudou o fato de ele ser disparadamente o garoto mais talentoso e habilidoso com a bola de basquete na mão do mundo. Duke, no final das contas, avançou para o Sweet Sixteen do torneio da NCAA, que são tipo umas oitavas de final, mas acabou caindo para Arizona. Irving marcou 28 pontos em 2018 e acabou sendo seu último jogo com o Duke, já que Irving anunciou que abriria mão de suas últimas três temporadas de faculdade e entraria no draft da NBA de 2011. O Cleveland Cavalier se encontrava na era pós-Lebron James, sofrendo para achar uma nova estrela para aquela equipe, onde, no dia 23 de junho de 2011, a primeira escolha do draft da NBA pelo... Guibeira, acho que você deixou uma história sem ser citado. Não quero aqui levantar nenhum falso testemunho, Guibeira. Imagino que você também não no vídeo, né? Mas como a nossa audiência é rotativa, é importante, né? Pelo Cleveland Cavaliers foi... O Cleveland Cavaliers seleciona o Kyrie Irving, da Universidade de Duke. E aquele time na qual Kyrie havia chegado era um time lotado de novatos. Os veteranos tínhamos apenas Antal Jemminson, Anthony Parker, Anderson Varejão e Luke Walton. E um desses veteranos era armador, então era um ambiente perfeito para Kyrie se desenvolver e jogar pelo menos 30 minutos por jogo. E ele não desperdiçaria a chance, fazendo 18,5 pontos, 5,4 assistências e 1,1 roubos de bola, com 40% de arremesso para 3. Sendo nomeado para o time de calor de Charles Barkley, onde ele fez 34 pontos no All-Star Weekend. E foi apenas um dos dias na qual ele mostrou para o que viria na NBA. Ele, sem dúvidas, ficou com o prêmio de Rookie of the Year. Por mais que o Cavaliers não tenha ficado nem perto dos playoffs, com apenas 21 vitórias na temporada de 2011-2012. E Kyrie continuava num crescimento pessoal absurdo. Mais importante até do que os treinos com o time do Cavaliers, nesse primeiro ano, Kyrie teve mentorias com o famoso coach, Mika Lancaster. Que já foi mentor de grandes armadores na liga. E ajudou, ano após ano, o Kyrie a se desenvolver ainda mais. Principalmente sua leitura defensiva, treinos de habilidade, treinos de equilíbrio e controle do próprio corpo. Cada treinamento diferenciado que o Kyrie fazia, que aos olhos de quem não entende, parece até loucura. Com isso, Kyrie foi desenvolvendo e se tornou um dos únicos jogadores que consegue jogar no ataque de acordo com a defesa. Quando ele faz o primeiro ataque e a defesa faz esse ajuste, ele se ajusta de acordo com o ajuste da defesa, tornando ele um dos poucos jogadores que tem um movimento para quebrar praticamente qualquer ajuste defensivo do time aniversário. Chora, Lucão, de saudade. Se você já assistiu o Kyrie jogar, você sabe que os movimentos dele são totalmente objetivos. Ele literalmente faz movimentos simples, só que com execuções perfeitas em extrema velocidade. Agora, junte tudo isso com toda a vivência e treinamento que ele tem. Sem esquecer do ponto muito importante, que Kyrie consegue fazer mudanças de velocidade e de direção de forma totalmente anormal. É natural que os jogadores... Caralho, imagine, cara. Lucão, imagine se ele não fosse maluco, cara. Kyrie, Jay Lembral e Jason Taylor, cara. Imagina se ele não fosse maluco. Acho tudo bem. O destino foi legal com a gente. Derrick White e Drew Holiday. Mas agora imagine se ele não fosse maluco. Os jogadores acelerem e desacelerem para poder fazer mudanças de direção. Só que o tempo de respostas do Kyrie Irving dele cortar para um lado, diminuir a velocidade e cortar para o outro e deixar o defensor procurando ele é algo praticamente nunca visto na NBA. Ele literalmente parece estar dançando em quadra enquanto os defensores estão lutando pela própria vida para tentarem marcá-lo. E neste verão, entre temporadas, tivemos o aparecimento do famoso Uncle Drew no comercial da Pepsi, na qual foi o Kyrie, vestido de idoso, para parques de basquete norte-americano fingir que não sabia jogar. E após um tempo, desmoralizava uma rapaziada em quadra. Foi muito massa acompanhar as campanhas de marketing que tivemos nessa época. Era cada vídeo um melhor do que o outro, tendo até participações do Kevin Love. E não demorou muito para a Nike também notar o potencial do atleta e fechar uma linha de tenas exclusiva com o astro do Cavaliers. E assim tivemos um dos maiores sucessos da Nike. na década de 2010. A linha... Porra, a linha do Kyrie. Mostradinho? Irmão, isso aqui vai valer uma fortuna daqui a um tempo. Isso aqui vai valer uma fortuna daqui a um tempo. Nem se você ligar para a Nike agora... Nike, me vende esse! Não tem. Não tem. Eu botei até ali na caixa para ele ficar conservadinho. Fica. Nem se tu ligar para a Nike lá agora e falar... Cara, Nike, eu quero esse tênis. Não tem. Não adianta. Não adianta que não tem. Nem se você quiser. Se quiser, muito. É que esse tênis aí tá grande no meu pé. Esse tênis aí é do Jota do Velho Testamento. Acho que aquele ali é 45, 46. Hoje eu calço 43, 44, né? Você emagreciu no pé? É, o meu pé era... Era gordo também, né, rapaziada? Eu perdi dois tamanhos de pé. Eu calçava 45, hoje eu calço 43, 44. Cara, eu perdi 80 quilos, cara. Eu não emagreci 10 quilos, cara. Eu emagreci um ser humano. Qual a sua altura? 1,93. Que hoje deve estar 1,90. Esse é muito pico. Cara, a quantidade de vezes que você tem no 2K... É loucura. É loucura. Cara, é muito... Olha o Brandon Bass, mano. Pesadelo para Brandon Knight, fazendo uma incrível partida. E não só isso, mas derrubando ele duas vezes. Cara, humilhou o cara de rolê, mano. ...mais desmoralizantes da história da NBA. Um ankle breaker que eu chamo de All No. E vocês já vão entender agora o porquê. Oh, não! Vai trabalhar com Brandon Knight. Pô, Brandon Knight também deu a vida pra marcar, né, esse dia. Caralho, que tênis pique aqui os dois tão usando. Nessa mesma noite, fora essa atuação de gala de Karrie Irving, Kaia ainda revelou um de seus maiores segredos de controle de bola. Inspirado em um treinamento do antigo armador All-Star, Baron Davis, Kaia treina seus dribos com um saco de plástico em volta da bola. Pois deixa ela mais escorregadia, dificultando manter o controle, tornando quem faz essa prática um driblador mais habilidoso. E segundo Kaia, também ajuda a aumentar a força nas mãos. Trabalhar sucarei para os playoffs mais uma vez, com apenas 24 vitórias. Mas o futuro da franquia era muito animador. Kaia, durante esses dois anos, teve várias pequenas lesões. Na temporada seguinte, 2013-2014, ele oficialmente era um jogador All-Star e titular no jogo das estrelas da Conferência Leste. E nessa ocasião, ele não decepcionou. Fiz 31.14 assistências, sendo nomeado o MVP daquele jogo. E neste evento, tivemos o aparecimento daqueles famosos uniformes com manga, que eu, particularmente, acho feio demais. Continuando para a temporada de Karrie Irving, ele continuou com mais de 26 de média de 6 assistências, 1.5 gol de bola e mais uma temporada na qual ele ficou de fora dos playoffs. O Cavaliers teve apenas 33 vitórias. Mas não duraria muito esse período obscuro, pois o Cleveland já tinha notado que precisava criar um ambiente favorável em volta desse garoto, que agora estava com 21 anos, mas já era um dos melhores armadores da liga. Nesse ano, em 2014, Irving foi membro da seleção dos Estados Unidos e competiu a Copa do Mundo de Basquete da FIBA. Ele ajudou a equipe a levar a medalha de ouro e, posteriormente, foi nomeado o MVP do torneio, fazendo 26 pontos na disputa pela medalha de ouro. Após a competição, ele também foi nomeado o atleta masculino do ano de basquete dos Estados Unidos, em 2014. Nessa época, inclusive, pela seleção dos Estados Unidos, tivemos o famoso rachão. Eles chamam lá de scrimmage, na qual o Karrie Irving fez isso que você está vendo com nada mais, nada menos que Kobe Bryant, Kevin Durant e James Harden. E em 2014, o improvável aconteceu. De forma duvidosa, o Cleveland Cavaliers conseguiria, pela terceira vez nos últimos quatro anos, a primeira escolha do draft? Importante lembrar, estou para assinar o contrato, então... Ei! Alô! Ei! Apaga isso, Radical! 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 Apaga! 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 Isso é corrupção, isso é a febre! Sim, e com isso, o Cavs faria uma das off-seasons mais malucas da história, trazendo de volta Lebron James, que fez com que fãs usassem até camisetas queimadas, e também o grande Power Forward Kevin Love, lá do Minnesota Timberwolves, que foi trocado pela primeira escolha do draft daquele ano, Andrew Wiggins, e a primeira escolha do draft anterior, o Bust Anthony Bennett. Absurdamente, em questão de dias, o Kai saiu de uma jovem estrela solitária num time ruim do Cleveland para um Big Tree assustador, formado por Kai, Lebron e Love. E o trio teve uma campanha incrível de estreia, Kai sendo o segundo maior pontuador dessa equipe, atrás da parte de Lebron James em seu auge. E a Love era uma máquina de duplos-duplos. Irving teve 21,7 pontos, 5,2 assistências e 1,5 roubos de bola nessa incrível temporada de 53 vitórias do Cavalier, sendo o segundo colocado do Leste. Em muito pouco tempo, o trio parecia que já jogava junto a várias temporadas. Karrie fazendo coisas de Karrie, sendo um verdadeiro pesadelo para quem o marcasse, Lebron mais completo do que nunca, com dois títulos de experiência nas costas, e Kevin Love, um dos mais versáteis alas pivôs, com um sólido arremesso e incríveis passos, mas parecia um quarterback de futebol americano. Kevin Love era muito bom. Eles enfrentariam o sétimo colocado do Leste, Boston Celtics, na primeira fase. Onde o Cleiton ganhou sem dificuldades alguma, por 4 a 0. Mas Kelly Olenek parece ter tentado um golpe de jiu-jitsu em Kevin Love. Cara, isso aqui, ele tinha que ter saído direto para o cara dele. Pedra, cimento e areia. Porra, olha o que o Kelly Olenek fez, cara. Por 4 a 0. Mas Kelly Olenek parece ter tentado um golpe de jiu-jitsu em Kevin Love. O bom Kelly Olenek, inclusive. Fez com que o pivô ficasse de fora do restante dos playoffs por uma lesão no ombro. O Cleveland ainda passou em seis jogos pelo forte Chicago Bulls, e Derek Rose, Jimmy Butler, Joaquim Noa e Paul Gasol. Para chegar até as finais de conferência contra o forte Atlanta Hawks de Al Hawford, Kyle Kors, Paul Mucep. Essa era a chance do Atlanta Hawks, velho. Essa era a chance do Atlanta Hawks. Tinha que ter ganhado essa. Essa era a chance. Alô, torcedor do Atlanta Hawks, velho. Atlanta foi o primeiro colocado do leste com 60 vitórias. O que não importou muito para o duo LeBron James e Kyrie Irving. O Cleveland varreu os Hawks em quatro jogos para chegar na grande NBA Finals, onde enfrentariam um esquema tático small ball e o grande volume de arremessos para três do Golden State Warriors, que revolucionaria a década. Aquele time vinha de 67 vitórias com todo o elenco extremamente saudável. Mas Kyrie Irving e LeBron James se mostraram um duo incrível. E por um certo momento até pensava-se que o Cleveland ia sair com a vitória, após o Kyrie Irving ser tão clutch na parte ofensiva quanto na parte defensiva dando um bloque em Stephen Curry nos segundos finais de jogo. Mas para a infelicidade de Cleveland, Kyrie Irving sofreria uma fratura no joelho esquerdo ainda no primeiro jogo da série. E deixou basicamente apenas LeBron James das grandes estrelas do time. Auxiliado também por bons jogadores como Anderson Varejo, Jean, Matthew Delavedova, Jerry Smith, Ayman Champer, Dion Waiters e Timothy Moskov. Mas resumindo essa série, o time do Golden State contra o time do Cleveland sem o Kyrie Irving era forte demais. E o Cleveland ainda lutou, mas não foi capaz de superar o grande trio de Klay, Curry e Green nessas finais, perdendo em seis jogos por 4x2. Para 2015 e 2016, Kyrie jogou menos. Apenas 53 partidas com médias de 19,6 pontos, 5,2 assistências. Ainda assim, o Cleveland Cavaliers era muito forte. Teve 57 vitórias e foi o primeiro colocado do leste. E nos playoffs, pareciam a temporada regular, pois ninguém tinha forças para bater diferente com os Cavs. Esse kit do Cavs é lindo. É um kit meio amarelinho, barra laranjinha, quase laranja. Uma certa dificuldade contra o squad de DeMar DeRozan e Kyle Lowry, mas ainda assim, superaram o Toronto Raptors em apenas seis jogos. Para enfrentar, pelo segundo ano seguido, o Golden State Warriors na NBA Finals. Um time que estava vindo da melhor campanha da história de uma temporada regular. 73 vitórias e apenas nove derrotas. E o time de Steve Carey estava disposto a mostrar o porquê que foram recordistas, abrindo 3 a 1 nos quatro primeiros confrontos da série. E após um certo menosprezo de Klay Thompson na pós-conferência do jogo 4, dizendo Kyrie, ao lado do grande elenco do Cleveland Cavaliers, fariam de tudo para fazer com que ele engolisse suas palavras. Eles ganharam o jogo 5 por 112 a 97, onde ambos, Kyrie e LeBron, fizeram 41 pontos. ganhando o jogo 6 por 115 a 101. Noite em que LeBron veio para mais uma vez 41 pontos e Kyrie fez 23 pontos. Você sabe o que eu vou falar. em que foi desportado até os últimos segundos, onde Kyrie acertou um dos arremessos mais insanos da história da NBA, desempatando um jogo que estava 89 a 89 dentro do caldeirão amarelo da Oracle Arena. E menos de um minuto depois desse arremesso matado na cabeça de Stephen Curry, o Cleveland Cavaliers conquistava o primeiro título da história da franquia. A maior final de todos os tempos. Simples assim. Não, mas é que Mbappé fez 3 gols. Foda-se. A maior final de todos os tempos é essa aqui. Basta ver. Basta ver os envolvidos. Ah, eu não quero discutir. Ah, mas o soccer... Mas é que Copa do Mundo tá todo mundo vendo, irmão. Tô falando de histórias envolvidas. Tô falando de jogadores envolvidos, histórias. Porra, é... Superações, é... Tabu, 50 anos sem título, porra toda. Tu vai jogando ingrediente. É um ingrediente atrás do outro. Tá ligado? E é isso. Não tem muito o que fazer, não. 0-32. 0-32. Blue 3x1 leads. Não vou discutir com um torcedor de futebol, não. Brown James, emocionado, chorando, abraça a Kyrie Irving. Em 2016, Irving ainda ajudou a equipe dos Estados Unidos a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de verão. Com essa vitória, ele se tornou apenas o quarto membro da equipe dos Estados Unidos a conquistar o campeonato da NBA e uma medalha de ouro Olímpica no mesmo ano, se juntando a um grupo seleto de Lebron James, Michael Jordan, e Steven Pippen. Agora para a temporada 2016 e 2017, esse jogo a gente vai assistir. Esse jogo a gente vai assistir, em Natal de 2017. Vamos pegar ali, narração em português, duas horinhas, vamos sentar aqui, vamos curtir um dia desse. Eu já tô prometendo isso tem tempo já, duas horinhas no YouTube, comentários em português, e a gente vai assistir como se fosse ao vivo. Esse aqui, que na minha opinião, óbvio que eu não vi nenhum jogo dos anos 80, eu vi vários highlights, eu não vi nenhum jogo dos anos 90 também, mas pra muita gente, um dos melhores jogos de basquete que já existiu, eu não estou brincando, esse jogo aqui é sacanagem de bom. se manter campeões da NBA e o elenco desse ano do Cleveland Cavaliers Natal de 2017. Porém, eles não contavam com um acontecimento. Ninguém entendeu como aconteceu, mas um belo dia, o time que foi recordista em vitórias na história da NBA adicionou um dos melhores jogadores do mundo ao elenco. Kai teve sua melhor temporada neste ano e a mais saudável. Jogou 72 partidas com 25,2 pontos, 5,8 assistências, chegando muito perto dos números mágicos 50, 40, 90 de aproveitamento. Com isso que eu te disse, já é de se imaginar o resultado dessa temporada, né? O Warriors, mais uma vez, foi o primeiro colocado do Oeste com 67 vitórias e o Cleveland, o segundo colocado do Leste com 51 vitórias. E pra surpresa de zero pessoas, ambos os times mantiveram o mesmo ritmo do ano anterior e protagonizaram pelo terceiro ano consecutivo com Warriors vs Cavaliers nas finais da NBA de 2017. As expectativas foram criadas. Mais um ano de jogo 7. Mais um ano agora com KD vs Lebron, Karrie vs Curry, Kevin Love vs Draymond Green, mas não foi muito bem assim, não. O confronto foi uma verdadeira decepção aos fãs de Cleveland, onde o Warriors passou o caminhão, sendo campeões da NBA com KD, sendo o Finals MVP em apenas 5 jogos, sendo 3 deles por vitórias superiores a 10 pontos de vantagem. O mais complicado foi que durante o jogo 1 das finais, nota-se um clima de utilidade entre Lebron e Karrie no banco de reservas. Com isso, foram surgindo muitos rumores de que a parceria dos dois não duraria muito tempo, mesmo o Lebron James dentro dos vestiários ter falado pro Karrie que eles iriam voltar até as finais. E nessa entre-temporadas, começaram a ficar forte um pouco as opiniões de Karrie Irving fora das quadras. Ele tinha uma certa afeição por conspirações. E após ele participar do podcast de Richard Jefferson, que inclusive era seu companheiro em Cleveland, ele falou um pouquinho sobre algumas opiniões e alguns temas meio complicados, como morte de presidentes, conspiração a respeito de Bob Marley e até mesmo sobre terra plana. Além de constantes anúncios e controvérsias pela mídia norte-americana atacando Karrie Irving, citando que ele só teria tido sucesso nos playoffs que disputou por jogar ao lado de Lebron Raymond James. Após o título, querendo ou não, as glórias ficaram com Lebron. O escolhido voltou para conquistar o título para sua cidade, enquanto Kai tinha matado o arremesso que definiu o jogo 7. Mas ainda assim, muitos lembrarão... Cara, então, caralho, Guibera. Pô, vou até voltar, porque eu tenho certeza que tem gente que não está prestando atenção. Eu não estou falando que a glória é de um ou a glória é de outro, não. Mas, pô, você botou um ponto aqui importante, Guibera. Sensacional o que você fez, mano. Isso aqui, eu acho que foi uma das coisas que... Tipo assim, foi o tempero da merda, tá ligado? Ficaram com Lebron. O escolhido voltou para conquistar o título para sua cidade, enquanto Kai tinha matado o arremesso que definiu o jogo 7. Mas ainda assim, muitos lembrarão como o jogo que foi decidido com o toco de Lebron James em Godala. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, indo contra aquilo que ele havia... E é foda, porque, tipo assim, cara, eu não consigo imaginar... Eu consigo, na verdade, porque eu já fiz parte de um time, né? Assim, e eu levanto essa discussão o tempo inteiro aqui. Infelizmente, pode parecer babaca. Só vai saber uma mente de um time quem participou de um time. O que eu estou falando? Ego, discussões, não. Pô, eu sou maior do que você, ou você é maior do que eu. Não, mas essa jogada era para mim. Não, mas todas são para ele, nenhuma é para mim. Teoricamente, você vai falar, não, eu li, acabei de ler ali, a glória é do time. Não, mas aí não pode ter ego. Irmão, é impossível. Visão? Estou te falando que, tipo assim, óbvio que tem uns que tem mais que outros, mas é impossível, mano, esses caras não pensarem nisso, tipo, pelo menos uma pequena parte do tempo. Que ele vai sair, ele vai ver o toco desenhado na esquadra, vai ver as fotos, vai ligar a televisão, vai para o treino, aí tem lá dez jogadas para o outro cara e uma para ele, aí ele vai, tá ligado? É difícil, mano. Eu imagino que seria difícil. Eu não estou dizendo que é fácil lidar com o ego, não. E eu não estou dizendo que, tipo assim, ah, mano, tem que ser homem, tem que ser desapegado. Cara, deve ser difícil para caralho, tá ligado? E também, eu vou além, não foi só isso também que fez o cara ficar maluco, né? Porque, como o Guibeira já falou aqui, ele já estava com umas red flags há muito tempo já, tá ligado? Mas é poda, mano. Deve ir criando ambiente na cabeça do maluco que deve despirocar, não tem jeito. E é prometido para uma criancinha de Cleveland. Você vai nos deixar como o LeBron nos deixou? Tá vendo como ele é vagabundo? É uma ótima pergunta. Ah lá. Não. Prometeu duas vezes e deixou duas vezes, tá vendo como ele é? Esse é o ídolo de vocês. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Como eu posso deixar vocês? Como eu posso deixar vocês? adquiriria um time para ele com jovens promessas e um grande mercado como o Boston. Celtics investiu firme para que esse time nessa mesma temporada se tornasse um contender que trouxe junto com o Curry a estrela do Utah Jazz, Gordon Haywood. Mas, infelizmente, esse duo não mostraria todo o seu potencial, já que no primeiro jogo da temporada, o jogo de abertura, ainda no primeiro quarto, Gordon Haywood sofreria uma das lesões mais horríveis da história da NBA. Uma pausa nesse momento porque se você tem estômago fraco para essas cenas, eu aconselho que vocês pulem esse trecho até a minutagem que vai estar aparecendo. Não, a gente não vai ver a lesão. Não precisa ver a lesão. Mas, caralho, mano, o que me pega aqui, mano, não é nem a imagem. A imagem é forte, mas, mano, cinco minutos do primeiro quarto do primeiro jogo da temporada, mano. Caralho. Tipo assim, não deixaram a gente nem sonhar, mano. Tipo assim, caralho, embalou, mano, agora vai. Tipo assim, mano, foi no primeiro jogo, mano. Isso que é o mais surreal, mano. E nunca mais foi a mesma coisa, mano. Pô, que loucura, mano. Porra. Caralho, mano. Pô, tristança, porra. Só pela lesão já é triste, né? Tô dizendo que não é triste a lesão, mas, caralho, mano. Cinco minutos de jogo, mano. Agora que já passamos pelo trecho da lesão, podemos seguir com o vídeo. A temporada de Kerry Irving no Celtics foi boa. Ele manteve incríveis handles, era praticamente o dono da equipe, fez 24,4 pontos com 5,1 assistências, 3,8 rebotes, mantendo quase 41% de aproveitamento para três pontos, incluindo jogos incríveis contra o Dallas Mavericks, na qual ele fez 47 pontos, um jogo na qual foi para a prorrogação, o Celtics estava perdendo por mais de três pontos no último quarto e eles engataram em uma sequência incrível de 16 vitórias, mas para a tristeza de Kai, ele teria uma lesão no final dessa temporada e deixaria ele de fora dos últimos 22 jogos, além de perder todos os jogos dos playoffs. E aí aconteceu um fenômeno chamado de Patrick Irving, quando um time que incrivelmente fica melhor sem a sua superestrela. No vídeo em que eu vou fazer ainda do Patrick Irving, eu vou te explicar mais detalhado como que acontece esse fenômeno. Mas resumindo, o Boston com o Marcos Smart, Dylan Brown e o talentoso e jovem Jason Tatum chegou até um jogo 7 de final de conferência leste com apenas Kai ali no banco de reservas aplaudindo os feitos do jovem time. Ué, mas sem Gordon Haywood e sem Kerry Irving chegaram num jogo 7 de final de conferência? Aí tivemos todas aquelas especulações... E aí é que eu falo, né? E é que eu falo. E eu discuti isso no Twitter e vagabundo ficou doido comigo. Que assim, que esse ano foi o ano que todo mundo fala que foi o melhor playoff do LeBron, né? Entre grandes aspas, né? Eu falei, mano, tipo assim, não, mas o time do Celtics era o mais arrumado. O time do Celtics era o melhor treinado. Não, mas o time do Celtics que chegou lá, deu a dificuldade pro LeBron. Cara, tava sem o Gordon Hayward de ser o LeBron, velho. O titular era o Terry Rose. Eu não digo que é uma vergonha absoluta, mas, mano, no jogo 7, tipo assim, não era pra ter chegado no jogo 7 isso aqui, mano. Na moral, mano. Não tem como, gente. Marcos, o foda... Cara, Aaron Bynes, cara. Marcos Morris, tá ligado? Tipo assim, isso aqui foi na força da amizade, esses Celtics, mano. Total, mano. Força da amizade. ...ulações. Todo mundo alvoroçado. Imaginem esse jovem time talentoso e promissor com o Cary Irving saudável. Nossa, vai ter um terror para a Conferência Leste no próximo ano. Torcedores do Boston voltaram a sorrir, pois o futuro era muito promissor, ainda mais com o Cary Irving em pé dias antes da temporada de começar, demonstrando todo seu carinho por Boston, fazendo o seguinte discurso. O time, filha da puta. Com alguns dos meus teammates, como a organização e todos os outros no Boston, se vocês tiverem me voltar, eu planejo resignar aqui no próximo ano. Filho da puta! Seria a primeira temporada utópica do Boston Celtics, temporada 2018-2019. Mas por que utópica? Gordon Haywood tinha voltado de lesão e que dois anos antes havia marcado 22 pontos de média por jogo. Jason Taitan, Jalen Brown e Marcos Smart, todos bons jogadores com... Cara, eu ia olhar pro chat e eu vi que o segundo melhor jogador era o Jalen Smith, Eric Caio Corbio, cara, era o Jalen Brown segundanista, cara, com o Rousia, Marcos Smart e o Hulk Taitan, cara. Vocês estão mal... Gente, vocês estão perdendo a noção, não é possível. Gente, porra, caralho, cara, você tá brincando comigo. É loucura essa porra, sério mesmo. Eu não tô falando que o time do Cavs era melhor não, muito melhor não. O time do Celtics era ruim, cara, era muito abaixo pra ir pra jogo 7. Isso é uma loucura, mano. Era muito bem treinado. Era excelentemente treinado. Brad Chivas era muito pica. Eles não tinham encaixado como se imaginava. O time teve apenas 49 vitórias, o que pra aquele elenco é um absurdo. E Kai foi muito criticado pela sua falta de liderança. E na chegada aos playoffs, o Celtics, como quarto colocado com o seu elenco completo, caiu em apenas 5 jogos para o jovem Milwaukee Bucks de James Atetokumpo e Chris Middleton, deixando mais uma vírgula no efeito Patrick Ewing que Cary Irving causava naquele elenco do Boston. Jack Cary teve a pior série de sua carreira, com média de 20 pontos, mas arremessando 35% de o de gol e misturado. Horrível. Tijolando tudo. Parecia até que ele não queria nem estar em quadra. Não queria mesmo. Temporada catastrófica de Cary, tentando liderar uma equipe sem ser a sombra de LeBron James e alguns meses depois apenas de prometer reassinar o contrato com aquela equipe em frente à sua torcida, Cary Irving optou por entrar em agente livre. Importante lembrar que foi nessa temporada que teve aquelas tretas de jogadas, né? Que eu já mostrei aqui. Não vou mostrar de novo porque não cabe aqui. Porque é um vídeo entre aspas de homenagem ao Cary. Que ele discutiu algumas rodadas no jogo quando ele estava no Celtics ainda. Aquele bagulho de ego que eu falei aqui. Que reclamou que não tinha jogada pra ele. No final do jogo ele queria que o clutch fosse dele e não com o moleque. Então isso aconteceu algumas vezes e uma vez meio que teve quase empurradaria de fato no banco de reservas do Celtics. se eu não me engano jogou contra o Issa mas se eu não me engano posso estar enganado aqui porque faz muito tempo mas ele discutia e reclamava com essa porra sendo que ele queria mais ou menos tipo assim tipo ele queria um time pra ele queria mas os moleques estavam voando já mano imagina você num ano que ele não jogou o time chega na final de conferência jogo 7 o moleque voando e ele queria simplesmente que não fosse nada pra ninguém somente pra ele sendo que o time piorou quando ele voltou e sem muito suspense ele foi se juntar ao seu amigo Kevin Durant em um promissor e elenco jovem do Brooklyn Nets por lá ele assinaria um contrato de 141 milhões de dólares nos próximos 4 anos e como o Kevin Durant ainda estava tratando de uma lesão do final da temporada anterior com os Warriors o começo de temporada 2019-2020 foi Caes sendo o centro das atenções e desde o jogo 1 ele tentou provar que agora seria diferente na partida de estreia Brooklyn jogaria contra o Minnesota Timberwolves partida em que Cary chegaria próximo do seu recorde de carreira fez 50 pontos sendo o recorde por um jogador que estreia por uma nova equipe mas infelizmente ele não conseguiu sair com a vitória errando este game winner mas todos os companheiros foram lá para consolá-lo mas foi o necessário para que a torcida ficasse muito feliz com a aquisição de Cary Irving infelizmente essa alegria não duraria muito tempo já que Cary só jogaria 20 partidas naquela temporada por conta de múltiplas lesões incluindo no tornozelo e uma logo em seguida no ombro que ele teve que passar por uma cirurgia e foi essa lesão de longa recuperação que deixaria ele de fora do resto da temporada mesmo assim nessas 20 partidas pior que eu vou te falar eu não tinha percebido como Cary em júriprônima até esse vídeo juro para vocês caralho ele teve lesão para caralho que deixou ele de fora para caralho porra duas com 50 pontos ou mais e uma com 45 pontos ou mais bem impressionante para falar a verdade com isso no Dallas ele não teve olha aí olha o risadinho pô e o pior que esse time não era ruim também tá ligado e aí perdemos o Kemba Walker várias vezes também puta cara eu vou te falar o Sáticos é muito azarado ainda bem que porra ainda bem que esse time quer muito ganhar mano troca o que tiver que trocar traz o que tiver que trazer a gente vai ganhar e ganhamos tá ligado porque puta que pariu que time azarado compadre Kemba Walker havia assumido a posição de armador principal além de fazerem questão de toda vez que o Boston jogasse contra o Brooklyn a torcida atacava diretamente Cary Irving para relembrá-lo que eles não sentiam a sua falta mesmo que ele tenha tentado se retratar explicando que havia perdido seu avô e que ele realmente tinha perdido a motivação de jogar basquete e falhou como um líder lá em Boston e tinha falhado também por não ter deixado o Celtic saber de tudo isso que estava acontecendo mas Kai também não foi inocente de tudo já que em duas oportunidades ele respondeu as provocações uma ele deu o dedo para a torcida e outra na qual ele limpou o pé em cima do logo do Boston Obrigado Cary Obrigado Cary Irving Obrigado Cary Irving Obrigado 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 O Carlos voltou com tudo Deus é bom o tempo todo Obrigado Cary Irving Obrigado Após uma vitória do Brooklyn Nets o Nets se classificaria como o sétimo colocado mas infelizmente nos playoffs cairia ainda na primeira rodada para o Toronto Raptors Ele é bom Eu gosto muito do Cary que aconteceu em Orlando Felizmente ele é um maluco do caralho Então na temporada seguinte a 2020, 2021 além de Cary e Cary jogando juntos e saudáveis pela primeira vez tivemos a adição da terceira estrela nesse elenco já que o próprio Cary Irving alegava que estava faltando mais uma peça Foi então que os Nets fizeram das tripas coração para trazer o amigo pessoal de Cary e Cary até o Brooklyn James Harden E antes do começo desse grande trio que agora estava reunido praticamente toda a mídia norte-americana falava que esse poderia ser o maior big tree de todos os tempos três dos melhores jogadores de um contra um de toda a liga agora no mesmo time No papel, sim mas na realidade não foi bem assim Eles só jogaram oito partidas juntos nessa temporada Quando eles estavam em quadra os três saudáveis eram incríveis mas na realidade as lesões de tornozelo e tendão por parte de Cary Irving e James Harden respectivamente dificultaram que eles mostrassem aquilo que era previsto principalmente na pós-temporada deixando Kevin Durant como o único remanescente desse big tree durante as semifinais de conferência dos playoffs de 2021 após eles passarem pelo Boston Celtics de forma unânime e fácil em apenas cinco jogos Nas semifinais eles enfrentaram o Bucks de Giannis sem Cary que se lesionou durante essa série encurtando a história esse arremesso que o Kevin Durant converteu apenas empatou o jogo e o Nets foi eliminado na prorrogação desse jogo 7 a temporada de 2020 importante lembrar disso aí que pausa esse arremesso não foi o fim do jogo teve um overtime ainda porque custa lembrar disso mas se tivesse acertado eu teria ganhado ele acertou foi pro overtime e ainda assim o Brooklyn perdeu é sempre importante essa exclamação tal como o arremesso do Ray Allen não era o último jogo e ainda foi um arremesso pra empatar o jogo que levou o jogo pro overtime naquela situação não foi um arremesso da vitória esse aqui também não foi um arremesso da derrota efeito Mandela o nome disso 2021 e 2022 ainda tínhamos sombras e resquícios da pandemia que estávamos enfrentando então era muito limitado o público dentro das arenas e cada estado norte-americano tinha suas leis com relação a isso incluindo antes dos jogos os jogadores precisavam fazer testes pra poder entrar em quadra porém a lei dentro de Nova York era o seguinte sem vacina sem jogo Cary se negou a se vacinar pois acreditava que aquela vacina não faria bem para sua saúde com isso ele ficou restrito e apareceu em apenas 29 jogos durante a temporada pra melhorar o Harden continuou com problemas no tendão da coxa e apareceu em apenas 44 eu já falei sobre o Cary não vou me estender muito aqui eu já falei sobre isso aí porque é um problema ele não se vacinar é um problema até de saúde pública mas o problema é que as falas dele incitaram outras pessoas aí que vem a irresponsabilidade dele porque não era ele que estava pegando ônibus para ir do Brooklyn para trabalhar ele estava dentro da mansão dele aí que mora o problema porque não é só o Cary que era contra a vacina não o importante tinha grandes nomes que era contra a vacina e eu não vou nem citar aqui que aí também é também de responsabilidade de cada um mas aí eu acho que o problema vem é quando ele estava incitando a não vacinação que não era ele que estava pegando o busão lotado não era ele que estava pegando a vã Vila Tiradentes Edem Gato Preto sem vacina não era ele que pegava o trem de Japeri central do Brasil aí que mora o maior perigo isso que é foda isso que é piso problemas que causaram frustração de várias partes tanto da torcida quanto do James Harden que reclamava que o Cary só podia jogar nos jogos fora de casa e o elenco do Brooklyn sofria com as adaptações de ausência dos três jogadores por que eu estou falando isso porque mano nós aqui fora a gente não tinha escolha irmão ou era salsicha ou era linguiça ou toma taca ou toma taca quem não se vacinava ia ficar doente aí tinha que trabalhar e não podia eu por exemplo eu fiquei internado 16 dias com covid irmão 16 dias cagando num potinho deitado na na maca irmão 16 beleza? é isso que eu estou falando para você eu já contei essa história para vocês aqui várias vezes então tipo assim não era esse bagulho tipo ai eu não eu não vou tomar não tem essa não tinha essa opção se você não tomar você ia ter que ficar isolado você podia ficar isolado sem trabalhar aí beleza você é milionário aí beleza assim como o Cardi você pode tomar essa decisão já que você não vai estar com outras pessoas aí tudo bem com a infelicidade de Harden ele solicitou uma troca indo parar no Philadelphia 76 após o Brooklyn ser eliminado na primeira rodada dos playoffs por um vergonhoso 4x0 do antigo time de Curry Irving o Boston Celtics encerrando a era do Big 3 os imparáveis e melhores jogadores ofensivos da liga tinham apenas disputado 16 partidas juntos na quais conseguiram ganhar 13 delas em troca de James Harden veio Ben Simmons e cá pra nós nem sequer jogou um jogo da temporada em que chegou na cidade a temporada de 2022 e 2023 não foi tecnicamente o fim de Curry e KD mas foi já que os Nets não chegaram a um acordo com o jogador que queria contrato máximo e então ele optou por sua player option meio que decretando que seria a última temporada no time do Brooklyn e quando chegasse a offseason ele iria ver as opções que o mercado teria para ele após sua decisão mais exatamente dois dias depois KD fez exigências de formas absurdas para permanecer na equipe do Nets mas resumindo a saída de Curry ainda tinha que ter alguma controvérsia e não foi de forma muito tranquila já que antes de sua saída ele fez um tweet com o link de um filme antissemita em seu Twitter e recusando o esclarecimento se ele era ou não antissemita onde ele foi punido por oito jogos de suspensão ele se desculpou pelos ocorridos com dois posts em suas redes sociais e após suspensão ele e KD voltaram jogando muito bem o Nets ganhou 12 jogos seguidos até que KD lesionou mais uma vez o joelho e em uma partida contra o Miami Heat onde pra falar a verdade foi puro azar do Kevin Durant sem o KD o Nets voltou a perder Curry irritado pelas desavenças com a mídia Ben Simmons não era nem a sombra do que foi em Filadélfia resumindo aquele time o Brooklyn Nets teve 39 jogos do KD nessa temporada Curry Irving jogou apenas 40 e tivemos a trade deadline mais maluca dos últimos anos onde num dia tivemos o KD indo parar no Phoenix Suns e no outro dia o Curry indo parar no Dallas Mavericks e assim de repente tivemos a troca de dois futuros house da fama na mesma trade deadline e agora pelo Dallas Mavericks na temporada 22-23 ele ainda manteve suas médias padrões das últimas três temporadas com 27 pontos e 6 assistências jogando ao lado do incrível Luka Doncic ele jogou apenas 20 minutos mas que esse vídeo aqui é antes da final né mas o Dallas também já vinha de uma temporada mediana com vários problemas defensivos e ficaram de fora da pós temporada sendo o 11º colocado do Oeste com isso chegamos na temporada em que estamos a temporada 2023-2024 que foi cheia de altos e baixos para o time texano onde no momento Curry Irving disputou 47 partidas com excelentes médios de 25,4 pontos 5 rebotes e 5 assistências tendo um papel muito importante sendo um jogador complementar para o estilo de jogo de Luka Doncic mostrando que além de um armador extremamente inteligente Curry Irving também consegue jogar como o segundo armador um pouco mais sem a bola na mão tivemos alguns episódios interessantes onde torcedores do Brooklyn Nets perguntaram por que o Curry estava jogando tão bem pelo Dallas e não conseguiu fazer a mesma coisa pelo Brooklyn e o Curry respondeu e essa temporada 2023-2024 o Dallas reforçou com várias peças dentro do garrafão e outros roleplayers que complementam os talentos desses dois citados eles se encontram na quinta posição na data de gravação desse vídeo com 48 vitórias um incrível aproveitamento tivemos o fatídico game winner que me motivou a escrever esse roteiro e também tivemos Kyrie Irving atingindo 48 pontos sua melhor marca dessa temporada com 7 rebotes e 2 assistentes foi nessa temporada né Guibeira que ele chegou na final isso é um fato inclusive que eu esqueci de citar pra vocês muitas dessas performances incríveis a nível heróico que o Kyrie Irving faz temos que levar em consideração que ele segue a religião islâmica ou seja por causa do ramadã uma vez no ano que estamos nesse período agora o Kyrie Irving fica sem comer e sem beber nada durante o dia inteiro e mesmo assim a noite ele ainda vai e joga na liga mais disputada de basquete do mundo fazendo 48 pontos como é o caso da noite de ontem essas 13 temporadas de Kyrie Irving na NBA foi cercada de acontecimentos no mínimo complicados muitas lesões muitos problemas problemas com vacina e problemas com a mídia ele foi julgado como um armador não líder que prometia o ouro para as equipes que chegava e acabava indo embora de forma não muito amigável mas uma coisa não podemos negar o basquetebol é mais feliz com a habilidade de Kyrie Irving em quadra e eu fico muito feliz de poder dizer que vi o jogador mais habilidoso da história da NBA jogar ah e esse vídeo não é um vídeo definitivo ele ainda está jogando então quem sabe em breve nos vemos para falar mais um pouco sobre os feitos da carreira do armador mais habilidoso e que mais derruba jogadores no chão desde Allen Iverson ele Kyrie Irving Guybeira eu como comunicador tenho que te dizer que você até tem informação para botar aí que ele chegou na final né o que é triste é que infelizmente ele não foi campeão né chegou na final e perdeu jogando mal ainda Guybeira Vai tomar no churro, Fluminenses!